Uma coisa também que leva muito por entender esse obstáculo dos equipamentos é que se eu perguntasse hoje para a maioria das pessoas que falam eu quero começar, mas não tenho maquinários, a maioria deles vai perguntar então quanto que é o kit de equipamento que você quer começar? Qual verdadeiramente são os equipamentos? Qual é o checklist de equipamentos que você realmente precisa para ter as suas atividades ali funcionando? A maioria deles, quando eu faço essas perguntas, nem tem ideia do que precisam. Não sabem o que realmente precisam e por não saber quais são os equipamentos o checklist que ela verdadeiramente precisa, ela deixa até mesmo de validar isso aí ou seja, ela não tem um orçamento, ela nem sabe de fato quanto que ela precisa quanto que ela precisa para poder fazer o negócio acontecer, tá bom? Ela não tem nem ideia de quanto que ela precisa para poder investir de fato às vezes ela está calculando ali na cabeça dela, ela alucina tanto com o projeto já concluído, tá? Ela não se dá a permissão de começar com um projeto mais um pouco minimalista para poder entrar no mercado, ela só vislumbra ali aquele rio de clientes tudo ao mesmo tempo comprando aquela loja totalmente bonita bonita, maravilhosa como é o sonho dela, tá? E isso faz com que a pessoa não entre em ação e se impede esse batateiro ali de iniciar as atividades porque ela está calculando agora, nesse exato momento, o que seria o projeto já no meio do projeto, o projeto finalizado quando ela precisa primeiro iniciar um produto, um projeto de validação, um plano de ação para começar o projeto da batataria, tá? Então, isso acaba se tornando uma dificuldade para esse batateiro trabalhar, tá bom? Porque ele não sabe quanto que ele precisa de fato Então, defina hoje o que você precisa financeiramente para poder começar, tá bom? Para você entrar em ação, para você entrar em atividade com a sua batataria que te permita colocar o seu negócio em funcionamento, tá bom? Em funcionamento literalmente, funcionamento literalmente Aí vem entrar uma coisa seguinte, pô, Jafa, mas como é que eu vou começar um projeto, por exemplo, com batata palito se eu não tenho maquinário, se eu não tenho cortador, se eu não tenho uma fritadeira eu não tenho um fritador para poder trabalhar, como é que eu vou fazer isso aí, né? Isso é impossível! Então, eu quero dizer para você que é 100% possível, não tem nada de impossível começar sem maquinárias A primeira coisa que você vai precisar levar em consideração é optar pelas oportunidades que tem na sua frente de pratos que não dependam realmente de uma linha de equipamentos, tá? Ou não dependam de uma linha de equipamentos profissionais que você possa começar de uma forma mais simplificada Esse é o primeiro caminho O primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo O primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo O primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo O primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo O primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo O primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo